Na ida pra roça, ajeito a comida E vou preparado a enfrentar a lida Pois sei, ela é bruta Tô acostumado não ver a perreio O meu imbornalde penduro no arreio De lá da garupa Chamou meu cavalo com um assovio Ele é bom de cela no qual eu confio Pro meu companheiro, o peso é maneiro Não causa estrope Eu tenho cultivo na beira da serra Derrubei a mata ali onde a terra É muito batuta Espero a chuva depois que semeio As bênçãos do alto trarão Porque creio e nada me assusta Eu plantei do lar um pé de bananeira Com o tempo só foi aumentando a doceira Na sombra descanso Na hora que canso do sol na moleira Nas covas sementes vou deixar plantado Muitas de abobrinhas também de quiabo Que a gente desfruta Dessa produção quando vem a colheita Com a vizinhança a gente se ajeita Fazendo permuta A lida é pesada, muito desafio Mas levo de boa, enxada eu afio Trabalho na mãe, alegria tamanha Talvez nunca viu E aí gente, vamos descendo aí Tem uma chuva boa, tá bastante moiado aqui Tem uma chuva boa, tá bastante moiado aqui Tá triste tirando a mordeira do enroço Descendo no rio aí gente, muito barro Tô bastante chuva E não sei a água do rio não vai tá barrenta Choveu uns 80 milímetros Olha lá, tá bem cheio mesmo Toca onça Patrícia Já roa Dá aqui pra descer que tá liso viu Bom dia Boa tarde, boa noite Pra quem for assistir a noite Agradecer a Deus aí gente, pela vida, pela saúde Por estar aqui na natureza Abençoada e criada por Deus Agradecer vocês Pedimos a ajuda de vocês Que se inscreve no canal, compartilhe E assiste o vídeo do começo ao fim Sejam todos bem vindos ao vídeo Vai pegar quantos Patrícia? Quatro brotos Deus no comando Bora lá pro vídeo Aí gente, o rio tá com a água barrenta Tá vendo? Corredeira tá bem forte aqui Pescando o posto de baixo ali Que é mais ou menos Tem menos corredeira eu acho A água tá barrenta gente Por causa da chuva Eita, já comeu a isca? Poxa Aí, primeiro do dia ó Chorão aí ó A água barrenta tá propíssima pra Pra peixe de coro né Patrícia É Quão quilo esse broto? Dois quilos Tem que ficar esperto com ele Pra tirar ele Porque o ferrão dele é doido Dá até febre Aí gente Mais um ó Outro mandio Mudando de ponto aí gente Lá pra A parte de riba do rio lá Aqui Já tá estando dentro do mato aqui ó Chega tá fresquinho Tá bem gostoso aqui Pesca lá pra riba perto do rancho Tá formando Umas nuvens grandes ali Aí se chover Já tá Lá perto As frutas aí Tem uns espinhos grandes Essa árvore aqui tem uns espinhos ó Parece que é a sete costela Sete costela Tá aberto Olha como é que tá aqui gente É enchente ó O rio passa lá na frente ó Olha o tanto que a água sumiu Olha que coisa linda Aí gente Mais um aí ó Esse é maior um pouco Erga o bicho aí Patrícia Quantos quilos? Três quilos Cuidado na hora de tirar ele Porque é do ferrão hein Olha gente Patrícia pegou outro chorão Coloquei ele aqui na Ai que susto Quebrou um gaio de uma árvore ali Coloquei o chorão aqui ó Vamos ver se tem uma traína Pra consolar ele Jogar a seba azeda aqui gente Opa Oi Rapaz Agora pouco deu uma puxada Uma puxada de piau ali na valha Patrícia Quantos quilos esse bruto Patrícia? Quatro quilos Quatro quilos Isso aí Chorão É que tá saindo com força hein É o que mais tem aqui Bague chorão Eita era peixe? Olha a briga do bruto gente Olha a briga Mais um hein Olha Só jogando e tirando Aí gente Que lindo que ficou Tudo alagado ó Pra riba Pra baixo Aqui embaixo Aqui tem um poção aqui ó Ó Tampou tudo de água Vamos ver se eu pego um pintado aqui Piscando com a minhoca E a água quando tá assim ela Fica propíssima Fica propíssima só pra esses peixes mesmo aí Que não ia tá pegando de couro Não esperava que ia tá com tanta enchente assim ó Olha a lagoa do lado aqui Olha a lagoa do lado aqui Olha ó É bom demais Ver os rios tudo cheio assim É uma benção de Deus ó Tá pulando peixe na lagoa ali Eu tô achando que Que tem traído aí Ó Olha aí Ó Ô bruto Obrigado hein Mais um ó Ó A cor desse Bem amarelinho Olha Vamos ver se tem uma traíra aqui Se tiver ela chama esse bicho na capa Na hora Uma vez eu peguei seis traíra Uma atrás da outra Com peixe desse tipo assim ó No anzol Tem que achar onde ela está agora Tempão formando chuva aí De novo Olha As outro bruto na ponta linha Olha Tem tanto desse aqui Que ele nem deixa os outros Os outros peixes encostar na isca ó gente, tem que segurar assim perto da cabeça dele com o dedo atrás do ferrão se você der uma encarcada na mão do cabra o cabra o peão chora ó outro eita os bagres hoje tá que tá hein tô doido pra pegar um piar ó lá, Patrícia chamou outro na capa também ó, outro brague ó lá quase quilo dois quilos vou pegar mais, cuidado na hora de tirar o bicho aí gente o nome dele é chorão porque ele fica chorando esse aqui é um peixe que ele sorte uma barba uma barba na isca aí você vai pescar com a mesma isca que não vai pegar outro peixe, só vai pegar ele peixe de escama não come a isca que ele por exemplo, eu peguei ele com essa isca aqui ó ó, tá aqui no anjol a minhoca se eu for pescar com a mesma isca pensando que vai pegar um lambarinho, um piau outra isca, não pega só pega peixe chorongo que ele sorte uma barba e parece que os outros peixes não não comem aí pra vocês verem ó fica a mesma minhoca e tá cheio de lambarinho aqui mas o lambarinho não vem nessa minhoca peguei outro esse é bem pequeno uns canarinho cantando aí pra cima ó, beliscou de novo aqui ó escapou ixi, agora comeu a minhoca aí peguei uns cinco chorão com a minhoca só olha lá até que enfim mudou de cardápio agora vou pegar piau o lambarinho, saiu um lambarinho aí, Patrícia chamou o lambarinho na capa as mutucas mordendo aqui já tô com a orelha, já diminuiu uns dois litros de sangue quantos quilos? dois quilos vou pegar mais ó, a gente tá aqui no com o filé do lambarinho aqui ó na corredeira, vamos ver se eu chamo um bruto na capa aqui ó, gente esse é bruto, hein o tamanho desse lábio isso aí é grande tá parecendo que não é chorão não, né acho que ele é o mandio é o mandio de palmito aí o tamanho do bitela aí mais outro, ó ah, bruto aí sem ano passar na frente da câmera com cuidado aqui olha gente, isso aqui é uma semente de jatobal plantar ela aqui vai dar uma árvore bonita ooooh pega um punhado desse pó aí na cerca pra mim, um punhado desse pó aí na cerca lá tá vendo ramado lá, tem umas frutinhas, é no arame, no último arame de cima, na cerca na cerca, aí enrolado aí no arame em cima, o último arame de cima não, o cipó é cipó milome, aí no último arame de cima aí tem um monte é, é um remédio gente, a dor no estômago pra tudo, é isso, esse pó milome não, esse pó são caetano tá bom, tá aqui remédio pra diabetes também aí, chuva com força, o cabra plantou essa roça aqui, ó, e essa tá chuva, aí depois deu a chuva em cima, será que ele acertou, ó, aí tá nascendo tudinho olha lá, tá nascendo a mandioca, mas o mato tá vindo junto opa, vai ganhar umas diárias aí, carbino eu ajeito o serviço pra Patrícia, aí depois nós racha, racha o valor fez valeta aqui a chuva aí gente, olha como é que o rio Guirai tá cheio, ó a água chega tá vermelha, ó, é a ponte, ó já tem uns pescador pescando lá é o ponto que tem melhor de pescar lá é tudo correnteza aqui ó, a gente tem um arvona jatobá aqui, ó levar um, pra fazer um bolo, ó olha o tamanho olha como é que tá carregado ó, isso Patrícia vou trazer uma vara de anzol daquela de traíra, pra puxar aqui, ó pra puxar o galho isso ó, aí você puxa o galho que eu vou pegar ele puxa pra cá, pra esse lado pra cá, pra baixo aí gente, como é que tá carregado eita quebrou a linha? ah, essa troça de piau é de traíra? é? é aqui ó ah tá aí gente, essa aqui é a jatobá, ó vão tá tirando um pouco aí, pra pra fazer o bolo depois que vocês quiserem a receita do bolo aí eu faço o vídeo, tá? tem muito lá em cima, ó ó é um bolo muito gostoso conheço por jatobá pra vocês conhecerem outro nome deixa nos comentários olha o tamanho da árvore o gai dele tem muita força pra arriba bora lá aí gente, o tanto que tiramos ele tem a semente dentro e pode comer ele assim também, ó a sua maga, Patrícia lá em cima tem umas mangas maduras tira a cavana, mano só põe uma linha dentro da alcança alcança aqui alcança as que tá abaixo alcança tudo põe a linha dentro da por dentro a manga por dentro da linha aí ó sem a extorsão do profissional não entra não e olha o tanto que caiu uma carrocinha abandonada aí ó ó gente quebrei um aqui pra vocês verem ó finalizando o vídeo aí isso aqui se come tá ele tem um sabor de leite em pó leite em... aquele leite de lata leite ninho mesma coisa até um pouco mais gostoso ó que cura amarelão é mais mais de três mil tipos de doença isso aqui cura é gostoso hein olha o tamanhozão da árvore pra quem não conhece aí ó ó e tá cheia dá pra tirar uma umas par de tunelada aí de... de fruta ó ela é nativa daqui do... Mato Grosso do Sul escreve, compartilha fico todo com Deus e até o próximo vídeo hein em nome de Jesus Cristo deixa o like e o sino de notificação ativo né Patrícia é vou chamar umas mangas na capa aqui e vamos pegar descendo que vem chuva